E é este o nosso novo grupo de falos do Grupo Etnográfico da Bayer. E é este o nosso novo grupo de falos do Grupo Etnográfico da Bayer. E é este o nosso novo grupo de falos do Grupo Etnográfico da Bayer. E é este o nosso novo grupo de falos do Grupo Etnográfico da Bayer. E é este o nosso novo grupo de falos do Grupo Etnográfico da Bayer. E é este o nosso grupo de falos do Grupo Etnográfico da Bayer. E é este o nosso novo grupo de falos do Grupo Etnográfico da Bayer. E é este o nosso grupo de falos do Grupo Etnográfico da Bayer. E é este o nosso grupo de falos do Grupo Etnográfico da Bayer. E é este o nosso grupo de falos do Grupo Etnográfico da Bayer. E é este o nosso grupo de falos do Grupo Etnográfico da Bayer. E é este o nosso grupo de falos do Grupo Etnográfico da Bayer. E é este o nosso grupo de falos do Grupo Etnográfico da Bayer. E é este o nosso grupo de falos do Grupo Etnográfico da Bayer. E é este o nosso grupo de falos do Grupo Etnográfico da Bayer. Que bem que eu fiz, Senhor, em vir à fonte Samaritana, Leia de Cicá Ó reis, pretendo, Que Deus, Jesus, bem-já-los Deveu dar-te quando Vos dizer contra o sol Mordo, desceu Junto à fonte Leia de Cicá Pôs ao meu sonho No orveio E o orveio em cima do mar Depois abri o mar com as mãos Mas não esperou o meu sonho Naufragar E as mãos Ainda estão molhadas Nas outras, nas outras ondas Entre alertas E a cor que escorra E nós o que nos vemos Glória As herói das desertas O vento vai Vindo longe O vento vai Vindo longe A noite A noite Se curva o frio Debaixo de água Vai morrendo o meu sonho Vai morrendo dentro do navio Vai morrendo dentro do navio Vai morrendo dentro do navio E o brilho Vai morrendo dentro do navio Vai morrendo dentro do navio E o orveio Vai morrendo dentro do navio Que o meu navio chegue ao fogo E o meu sonho não se apressa Foi no domingo passado que eu passei A cada santo que vinha a mariquinhas Mas está tudo tão errado que eu não beijo no ar As três arelas que vinha a mariquinhas Do ar do chão no telhado não vi nada, nada, nada Eu comecei a mandar-me a mariquinhas Então vi o lugar de as lojas Onde vi as carulhinhas E para onde era a sala agora está Há secretário, sujeito e alegrinhas Mas ao fim dos seus companheiros, nem violas Nem mitagras, nem esprantador, privas das vizinhas O tempo gravou a carga na alma daquela casa Um, dois, dois, três, calmos, sadinhas Quando em noites tem mitagra e de vaga Estava alegre a mariquinhas E as generalistas que vinha a mariquinhas E as generalistas que vinha a mariquinhas Com o dovinho e as desistidas vizinhas A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL